Sei que está triste e pensando que é o fim Às vezes repetindo, não quero viver assim Mas você segue sofrendo por muito tentar Vem comigo aqui agora que eu vou te mostrar Pare de chorar pelo seu passado e olhe pra o que está Vem diante de ti, há uma nova história para alcançar Deixa eu te mostrar como as lágrimas podes trocar Como eu sou feliz, você também será Será Sei que está triste e pensando que é o fim Às vezes repetindo, não quero viver assim Mas você segue sofrendo por muito tentar Vem comigo aqui agora que eu vou te mostrar Pare de chorar pelo seu passado e olhe pra o que está Como eu sou feliz, você também será 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 Assim, você também será